Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar algumas ideias de lanchinhos que eu mando para a Estela. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo que eu posto vídeo toda semana, ok? Então na escola da Estela eles têm um cardápio que eu tento seguir, é para as mães tentarem seguir, mas as coisas que ela não gosta eu acabo não mandando. Uma ideia super legal é de usar essa forminha, eu conheci, tem pouco tempo essa forminha de gelo, o que eu faço? Eu bato suco de maracujá ou espremas laranjas, o que seja, e já coloco a polpa direto nessas forminhas, porque elas são individuais. Então toda vez que eu quiser fazer suco, é só retirar algumas forminhas, não preciso descongelar todas de uma vez, então eu acho super prático. Esse copinho ele também é térmico, ele mantém o suco bem geladinho. Então neste dia a Estela levou uma maçã, alguns biscoitos e uma mini pizza. A mini pizza, quando o meu marido faz a massa, eu congelo algumas fatias, mas se não tiver em casa eu compro do mercado mesmo. Neste outro dia a Estela levou laranja, que é uma fruta que ela ama, bisnaguinhas Romeu e Julieta, que eu mandei com geleia de goiaba e queijo branco, que ela também adora, e nesse dia no cardápio da escola, para as crianças que pagam, né, para se alimentar lá, tinha a paçoquita. Então eu também mandei uma paçoquita, né, porque é uma coisa bem diferente, claro que as crianças ficam olhando. Nesse dia tinha danoninho no cardápio, então eu mandei um, e mandei uma pedrinha de gelo naquele copinho, e embalei num saquinho, né, para não ficar derretendo lá na escola. Mandei também um bolinho e mini fatias de melão, que elas voltam todas mordidinhas para casa, só volta a casca. Eu estou usando também, quando tem suco de uva no cardápio, essa polpa integral congelada. Eu tenho experimentado e gostei bastante, é só misturar com água. Nesse dia no cardápio tinha amendoim torrado, então eu também mandei um pouquinho para a Estela, em um papel alumínio. Tinha pão de queijo, que ela também gosta, então também mandei uma pera e suquinho de maracujá natural. Então foi isso, pessoal. Cliquem muito em gostei, para eu saber se vocês gostaram mesmo das ideias, e sempre que tiver cardápio novo, eu vou gravar para vocês. Eu adoraria se você se inscrevesse aqui no canal, se ainda não é inscrito. Muito obrigada e até o próximo!